No caso da solidária, aí de fato é o mais difícil no sentido de que a gente não pode efetivamente abrir sobre o que efetivamente vimos falando, mas nós temos aí o envolvimento de pessoas aqui de dentro da própria Assembleia Legislativa, ficou muito claro e patente de que não é possível ter deputados que são membros suplentes da CPI, envolvidos diretamente. Isso não é possível. Nós inclusive comentamos sobre isso aqui na Rua. Mas acima de tudo eu fiquei, diria assim, o impacto de cada um é o impacto que eu já tinha tido quando tive acesso a esses documentos. Na minha opinião, nós conseguimos de alguma forma dar uma certa chacoalhada, uma certa sensibilizada, inclusive em parte da base do governo. Obrigado. 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 Obrigado.